Ê, ê, ê Vem no pique do série gold, é um porrateiro da FP Porrateiro, porrateiro de uma soma do FP É o CH É o CH Ntra dez pra vc, que cê tu, ollação no bait do série beau Da feb.... Pila velha, pila velha, é o DJ FP Tem que arrasar, ele é fã, ele é fã Fala perada não, esse voo Brota no meu setor, fumando cani e puxando lança Já ela rebola na minha PT, pra mostrar como ela dança Já no efeito do PMD, essa puta nunca cansa Tá suave no agosto, é uma vez da segurança Ela vem, brota no meu setor, fumando cani e puxando lança Já rebola na minha PT, pra mostrar como ela dança Já no efeito do PMD, essas coisas Ela nunca cansa, tá suave no agosto, é uma vez da segurança Vem, brota no meu setor, fumando cani e puxando lança Já rebola na minha PT, pra mostrar como ela dança Já no efeito do PMD, essas coisas Ela nunca cansa, tá suave no agosto, é uma vez da segurança Tava na paropeba, curtindo no sapatinho Queimou com a sua tropa, achando que é da garfo e leva Te mostrei a minha jogada, falou que eu era foda Gastei o teu dinheiro, não peguei e fui embora Tava na paropeba, curtindo no sapatinho Queimou com a sua tropa, achando que é da garfo e leva Te mostrei a minha jogada, falou que eu era foda Gastei o teu dinheiro, não peguei e fui embora Pois as plancha rosa vai dar golpinha em vocês Vem seu casa perine e fui embora Convocação confirmada do técnico das fodas Tá na vila velha Putaria rola Se a tropa tá em campo certo, chove perereca Peca delas nunca erra, fica tranquila com a lei 0011 a formação da sexta-feira Geral atacando aos comedor de mãe supera Convocação confirmada do técnico das fodas Rola essa na vila velha Se a tropa tá em campo certo, chove perereca Peca delas nunca erra, fica tranquila Fez tudo em baile, na quebra, bebê agita As colega aqui o TBS e o bebê vai te buscar Ela se ama rara, peça no Caribe Se interessa, aí tá perdido na família pra gostar Ela sentou na pica de imaginar o jogo e beija os clipes Lando mal, já deixou a bunda dela Ela sentou na pica de imaginar o jogo e beija os clipes Lando mal, já deixou a bunda dela Lando mal, já deixou a bunda dela Ela sentou na pica de imaginar o jogo e beija os clipes Mas com ela não dá pra se relacionar Fez tudo em baile, na quebra, bebê agita As colega aqui o TBS e o bebê vai te buscar Ela se ama rara, peça no Caribe Se interessa, aí tá perdido na família pra gostar Se prepara, que essa é a bota, que essa é a bota Ô chuchuca! com cara de bomba 60 pra cima ela vem e agora monta Monta, monta, monta Certa, monta, Certa, monta, Eu viu o Tic da village Monta, 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 Monta Monta, 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 Monta Monta, 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 Monta Vai descendo até o chão, degustando tal do isque Já que tudo tá à vontade, tudo de fazer o convite Entre equipe e o caminhão, faz de conta, cara suíche Entre equipe e o caminhão, faz de conta, cara suíche Entre equipe e o caminhão, faz de conta, cara suíche Entre equipe e o caminhão, fica vice, pelo caminhão, faz de conta, cara suíche Te quer, te quer, caio com popô novinha Não vou cair, já que você duvidou do que sou capa Te maçeto depois do ale Te maçeto depois do ale Te maçeto depois do ale Te quer, te quer, caio com popô novinha Não vou cair, já que você duvidou do que sou capa Naquele pique, só couro brabo, me chamam de proibido Porque eu vicio rápido, combinação perfeita Sex, cerveja e maconha, a novinha viciou Tá tudo curtindo Naquele pique, só couro brabo, me chamam de proibido Porque eu vicio rápido, combinação perfeita Sex, cerveja e maconha, a novinha viciou Tá tudo justo na onda